Fala pessoal, estamos agora começando mais um vídeo Pessoal, hoje o tema vai ser muito interessante Fica comigo até o final que você vai aprender muito nesse vídeo, pessoal, nesse tutorial Pessoal, o PicPay não quer que você saiba Como você vai pagar boleto e contas sem pagar a taxa, pessoal Aquele 2,99% Sem taxa nenhuma Tem um macete que você precisa aprender De como não pagar taxa na hora de pagar o boleto Se você demora, você vai pagar a taxa Pessoal, eu peço que você fique comigo até o final Que eu vou te dar uma dica, eu vou te mostrar Vou mostrar o caminho pra você De como você vai conseguir a sua independência financeira O meu amigo Ronaldo Silva vai te ajudar e eu vou te mostrar como Fique comigo até o final que eu vou te falar como Pessoal, vamos lá direto ao aplicativo Então pessoal, vamos pagar um boleto aqui Eu vou mostrar pra você a taxa Usar código nacional Digita o código LGTHUR e ativa o código Pra fazer o pagamento, atenção no boleto, bate você vir aqui em pagar Você terá aqui pessoal Três opções aqui em cima, principais, locais e história Vai em história E aqui ó, pagar conta Você vai ter a opção de usar o código de barra Perdão, usar o leitor de código de barra ou digitar o código de barra manualmente Eu copiei meu código de barra, então vou digitar código de barra manualmente Reconhecer o valor a 50 reais Aqui pessoal, vou mostrar Você tem que se ligar aqui ó, na forma de pagamento Se aqui tiver verdinho, significa que você vai pagar com o saldo do aplicativo Se tiver cinza, você vai pagar com o cartão de crédito que você cadastrou Se você tem dúvida de como cadastrar o cartão de crédito Bate aí no meu canal e procura o vídeo PicPay, cadastrar cartão de crédito Aqui pessoal, pagando com o cartão Taxa de conveniência do cartão 2,99% Como vocês podem ver No cartão você pode parcelar 50 reais, parcela em até 5 vezes 5 vezes de 11 reais e 40 centavos No caso, se você for pagar Com o saldo do aplicativo Com o dinheiro que você tem dentro do aplicativo O que eu vou mandar aqui ó Pagar com o dinheiro Tem 92 de saldo Aí ó Já desabilita a opção de parcelamento Não tem E também não tem taxa de juros O que você pode fazer Para botar saldo no aplicativo Primeira opção Você vem aqui ó Carteira Adicionar Você pode botar através de boleto bancário Deck, dock e TED Ou através do banco original Será que o banco original na mesma hora é disponível? Valor TED leva uma hora Horários úteis Horário comercial Dock leva um dia útil Boleto bancário dois dias útil Mas se você quer um outro método Basta você Pedir para uma pessoa da sua família Sua mãe Seu pai Seu irmão Seu irmão Seu mulher Seu namorado A gente de extrema confiança Não é qualquer um não Você vai pedir para eles criarem a conta Vai cadastrar seu cartão de crédito Você vai pagar ao seu amigo O valor da conta Paga para ela Ela vai receber o valor total Aí você pede para essa pessoa Te pagar o dinheiro de volta Aí você terá saldo no aplicativo É muito simples Vem aqui em pagar Digita o nome da pessoa O que você quer pagar Digita o valor 50 reais Muda aqui a forma de pagamento Paga com cartão de crédito Aí a pessoa vai receber o valor lá limpo Sem desconto Não vai descontar nada Pagar amigo não cobra nada Nenhuma porcentagem Aí você vai pedir para sua mãe Sua mulher Te devolver o dinheiro Para você pagar a conta Muito simples Simples e descomplicado O que você não pode fazer É pagar um desconhecido Uma pessoa que você não tem confiança Aí já é suicídio Então pessoal É muito simples Aí você vai voltar lá Pagar Você já vai ter saldo no aplicativo Um forro de pagamento Você bota aqui Pagar com saldo no aplicativo Você não vai pagar taxa nenhuma É muito simples Pessoal Como eu havia falado com vocês Se você quer Alcançar Sua independência financeira Se você está cansado De depender da sua mãe Do seu pai De se ficar desempregado Independente da ajuda De pessoas Para você não passar fome Você tem que conquistar Pessoal Sua independência financeira Você tem que alcançar A tua reserva de emergência Pessoal Para você nunca mais Depender dos outros Se você quer conquistar isso Basta você seguir Passo a passo As orientações Dadas pelo meu amigo Ronaldo Silva Ele vai literalmente Te pegar pela mão Pessoal Ele vai te ensinar Passo a passo O que fazer Como ele fez Para conquistar Como ele me ajudou E também irá te ajudar E está ajudando Muitas pessoas Depois Você vai conseguir Basta você seguir As orientações Dadas pelo mestre Que você vai aprender Tudo com ele Passo a passo Então pessoal Basta você ir No segundo link Da descrição É ali que o meu amigo Ronaldo Silva Vai te dar A dica Vai te dar A orientação Que ele vai te pegar Na tua mão E vai te orientar O que fazer E nunca mais Você vai viver Essa vida de escassez Essa vida de dependência Dos outros Que é a pior coisa Que não existe Então pessoal Não se esqueça O aplicativo De pagamento É o primeiro link Da descrição Código LGTOR E para você Ter a orientação Do Ronaldo Se você vai alcançar Independência Financeira Parte você No segundo link Da descrição Pessoal Então pessoal Se você gostou Do vídeo Eu peço Que você se inscreve No canal Deixa o like Vamos viralizar Esse vídeo Muito obrigado Pela tua presença É nóis Valeu Fui Amém